Por tudo o que não vivi Jamais eu vou poder gritar por ti Se tu perderes a voz no mar Eu quero navegar, sentir Um céu que ainda há para nós Vai esquerdo de me agarrar nas mãos Subir ao meu destino e ver Porque eu quero voltar a ser o teu mundo E tudo o que está para vir Vou voar no espaço Perder-me em teu mundo Dançar por ti Vou marcar meu compasso Perder-me por tudo o que não vivi Vou voar no espaço Perder-me em teu mundo Dançar por ti Vou marcar meu compasso Perder-me por tudo o que não vivi Jamais se tu perderes a voz por mim Tu vais poder gritar e sentir Um céu que ainda há para nós No mar onde querias navegar Ai, João Vou voar no espaço Perder-me em teu mundo Dançar por ti Vou marcar meu compasso Perder-me por tudo o que não vivi Vou voar no espaço Perder-me em teu mundo Dançar por ti Vou marcar meu compasso Perder-me por tudo o que não vivi Vou marcar meu compasso Vou voar no espaço Perder-me em teu mundo Dançar por ti Vou marcar meu compasso Perder-me em teu mundo Perder-me por tudo o que não vivi 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 Perder-me por tudo o que não vivi